Cansaram? Cansaram? Onde é que eles estão? Subia. Subia lá pra eles. Vai! E isso não é incêndio, né? Meninos, isso é perigoso? Isso não é incêndio. É mesmo uma neblina, certo? Ei lá! Calma lá, Zé. Isso não é foto. So, já sei. Agora, você vai ver se botar. Até a próxima. Tô tá com fria. Tô tá com fria. Tô tá com fria. Tô tá com fria. Tô com fria. Tô com fria. Tô com fria. Tô com fria. Obrigado.